Fala galera! Alô tecladistas, tudo bem com vocês? Hoje tem musicaço aqui, cara. Você que tá acompanhando aí no canal, já te aconselho a você se inscrever nesse canal, ativar as notificações já de uma vez, já curtir esse vídeo e bora lá! Hoje nós vamos aprender a música da Gabriela Gomes, O Meu Pai É Bão. Que música! Você que é tecladista já tem um solo inicial muito bom. Vou tá passando ele aqui. Os acordes são fáceis demais, são quatro acordes padrão, tá bom? E o solo é que é tudo na música. Então vamos lá, vamos pegar aí. Começa assim, ó. Mais uma vez. Mais uma vez. O meu Pai é olhos fogo de fogo E sua voz é cor do trono O meu Pai é vencido Ele é Pai de amor Continuando Seu Pai quer trotar E o caminho é estreito Mas a porta está perto Ele guia todos os espaços Ele é Pai de amor Ele é Pai de amor E o meu Pai é bom O meu Pai é bom O meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros Mas eu sei que o meu Pai é bom O meu Pai é bom O meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros Mas eu sei O meu Pai é bom 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 Meu pai é bom, eu não sei sobre os outros Aí depois vem essa parte final Vem com sua glória Só faz só Vem derrama o seu furo Vem com sua glória Amar o seu furo Meu pai é bom Beleza? Então vamos pelo solo Vamos começar ele Começa assim Dó, si, lá, sol Mi, ré, mi, ré, mi Sol, mi, ré, mi Dó, si, lá, sol Ré, dó, ré, dó, ré Mi, ré, dó, lá De novo Dó, si, lá, sol Mi, ré, mi, ré, mi Sol, mi, ré, dó Mi Perdão que eu dei Perdão aqui Dó, si, lá, sol Ré, dó, ré, dó, ré Mi, ré, dó, lá Vamos lá sozinho agora Dó, si, lá, sol, mi Então vamos começar assim Sozinho Junto Oh, perdão, aqui Junto Junto Sozinho Junto Junto De novo Junto Junto Sozinho Junto Junto Aí começa agora o início Que vai até o Mesmo, do mesmo jeito O verso 1 e o verso 2 Vamos mostrar aqui bem rápido Para não ficar grande o vídeo E o meu pai tem olhos todos de fogo E sua voz Então vai assim 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 De novo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Vai até, até chegar E ele é pai de amor Pai de amor Beleza? Então, 1, 2, 1 Que é lá menor Vamos lá Lá menor Aqui, ó Foi mal lá menor Sol E fá Tá bom? Lá menor Sol E fá Então, ó 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 3, 4 Mantém Sempre assim 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Agora o refrão É lá menor Fá Sol E mi menor Meu pai é bom 1, 2, 3, 4 Um, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Um, 2, 3, 4 E a parte final vem com a sua 1, 2, 3, 4 Olha Derrama o seu fundo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza, galera? Que musicaço! Meu pai é bom, Gabriela Gomes Espero que eu tenha conseguido ajudar você aí Que sabe cantar essa música e conhece Tamo junto, valeu! Compartilha! Ative as notificações Tchau, tchau!